Vamos ver passagens ou citações talmúdicas que nos falam sobre luto e consolo. Então nós encontramos em Avot der Abinatan, capítulo 14, Mishná 6, um relato de uma tragédia pessoal ocorrida, uma tragédia familiar, ocorrida com um dos grandes mestres, um dos grandes sábios nossos, que viveu há cerca de dois mil anos atrás, que era o líder espiritual da geração e mestre de diversos grandes rabinos, Rabban Yohanan ben Zakkai. Então ele sofreu uma tragédia terrível na sua família, perdendo um filho, enterrando um filho. Entraram os alunos e os alunos dele, eles por si só, já eram grandes rabinos. Nesse momento dramático, trágico da vida do seu mestre, eles entraram, vieram para sua casa, a fim de consolá-lo, procurar consolá-lo, confortá-lo. Então o primeiro sábio que entra, nos conta a Mishná, foi Rabi Eliezer. O grande Rabi Eliezer, ele senta diante do seu mestre e diz, Rabi, ele pede licença, porque em geral o mestre que fala e os alunos ouvem e escutam. Mas aqui o mestre está de luto, calado, transtornado, então ele pede licença, dizendo, Rebe, mestre, você me permite dizer alguma coisa diante de ti? Posso falar alguma coisa? O mestre diz a ele, Rabban Yohanan ben Zakkai, diga, pode falar. Então ele começa lhe trazendo, Rebe, saiba que Adão, Adama Rishon, ele também tinha um filho e esse filho faleceu, saiu do Caim, matou Abel, Ravel. Mas Adão, ele aceita consolo, por mais que isso é uma tragédia, ele estava desolado, mas ele acaba aceitando consolo e acaba tendo um outro filho, Sheth, no lugar daquele que ele perdeu. Então ele diz, a exemplo de Adão, pai da humanidade, ele fala e recomenda para o mestre, mestre, você também aceite o consolo e siga em frente e adiante na vida, apesar de toda a dor. Se não bastasse o sofrimento que eu tenho, que eu estou padecendo, que eu estou sofrendo pela perda dele e do seu filho, você ainda piorou, você engrandeceu o sofrimento, me lembrando do sofrimento de Adão. Então, como dizendo, não só que isso não serve de consolo para mim, isso para mim engrandece o sofrimento, eu me lembrar que não apenas ele é vítima dessa situação, mas o próprio Adão, o primeiro homem, também foi. Em seguida, todos na mesma linha, entra o sábio Rabiushua, que também era aluno dele. E a mesma coisa se repete, Rebe, posso falar alguma coisa diante de ti? Ele diz, pode. E ele fala para ele, E teve lá uma tragédia, uma catástrofe, como um teto que rompeu e que caiu, Deus nos livre, ele perdeu todos os filhos e filhas em um dia só. Mas mesmo assim, ele recebeu e aceitou o consolo. Ele falou para ele, Você também, mestre, aceite consolo e conforto dessa situação. De onde nós sabemos que Jó aceitou o consolo dos amigos que vieram consolá-lo, da frase que encontramos no versículo, em Jó, Hashem Natan, Hashem Lakach, Yeisham Hashem Egorach. Deus deu, Deus retirou, que o nome de Deus seja sempre louvado e abençoado. Aqui novamente, Raban Yohanan Ben-Zakai diz para esse aluno, que também era um rabino, um mestre, de Rabi Yoshua, se não bastasse o meu sofrimento, o sofrimento que eu tenho, pessoal meu, você ainda aumentou, engrandeceu esse sofrimento, lembrando o que aconteceu de trágico com Jó. Em seguida, entra mais um sábio que era discípulo seu, Rabi Yossi, senta diante do mestre e pede permissão para dizer alguma coisa. Ele diz, fale. Então, ele conta também outro episódio bíblico. É claro que o mestre conhecia todos os episódios, mas, escutando isso da boca dos alunos, eles queriam lembrá-lo desses acontecimentos, para que ele se espelhasse neles, para que ele tomasse isso de exemplo para si. Ele fala também a Haron, irmão de Moshe, ele tinha dois filhos grandes, crescidos, pessoas importantes na Dav-Vavihu, que faleceram prematuramente cedo, e mesmo assim a Haron aceitou condolências e consolo pela morte dos seus filhos. Baidoma Haron, a Torá nos conta que ele se calou sem reclamar, sem contestar, etc. Isso significa que ele aceitou o consolo. Mais uma vez, responde Rabi Yohanan Ben-Zakai, se não bastasse, você não me consolou, ainda engrandeceu o meu sofrimento, evocando a Haron com o seu sofrimento. Em seguida, entra Rabi Shimon, e diz a mesma coisa, mesmo se repete. Rabi, posso lhe dizer alguma coisa? Posso lhe consolar? E ele conta que o rei David também teve um filho, e esse filho faleceu, e mesmo assim o rei David aceitou o consolo e seguiu adiante. Assim nos conta a Torá, em Nahem David, que ele consola a sua esposa Batsheva, e mais tarde ele tem um filho com ela, Salomão, que iria construir o Beit Amigdash, e diz, Rebe, o senhor também aceite e consolo. Mais uma vez, o Rabi Yohanan Ben-Zakai retruca, se não bastasse o meu sofrimento pessoal, vocês aumentaram ainda, evocando o sofrimento de David. Até que entra o sábio Rabi Lazar Ben-Arach, que também era um discípulo dele. E ele diz o seguinte, ele parte por uma linha diferente, em vez de evocar casos bíblicos, etc., de relatos, de personagens, ele diz, mestre, eu posso lhe dar um exemplo, de contar como em forma de parábola, o que essa situação se assemelha? Ele diz, Isso se assemelha com um rei que deixou, que confiou na mão de alguém um objeto precioso, um tesouro, deixou nas suas mãos de confiança para que ele guardasse e protegesse, vamos dizer, se é um rei saindo da guerra, etc., ele deposita um objeto precioso nas mãos de alguém, na sua casa, e diz a ele guarde até o voltar. Essa pessoa que foi incumbida nessa grande responsabilidade, essa pessoa ficava perturbada e angustiada todos os dias, porque ele sentia tanto o peso da responsabilidade, eu não posso perder isso, isso não pode ser roubado na minha casa, isso não pode ser rompido e quebrado, então ele sentia a responsabilidade de guardar e preservar tão bem algo que é precioso para o rei. Então, todos os dias ele estava cheio de preocupação, como dizendo, quando vai chegar o momento que eu já vou poder restituir ou devolver esse objeto precioso para o rei de forma completa e integral, sem dano, sem prejuízo. Da mesma forma, concluiu Rabelazar Benarach, Afatar Ebe, Hayal Echaben, ele falou, mestre, o mesmo ocorreu contigo, você tinha um filho, e esse filho era um filho de fato especial, Karabatorá, Karanevim Uctuvim, graças a Deus, ele estudou muita Torá, estudou Taná, profetas e escrituras, ele estudou Mishná, Alachod Vagadot, estudou a Mishná e todas as partes do Talmud, Beniftar Miná Olá Belocheth, e ele saiu desse mundo puro, saiu desse mundo impecável, sem pecado, sem mancha. Então, Rebbe, o senhor pode e deve aceitar consolo pelo fato de ter conseguido restituir esse tesouro, essa preciosidade para o rei de forma completa e integral, sem dano e prejuízo. Da mesma forma, esse tesouro aqui era a alma sagrada do seu filho e graças a Deus ele retornou limpo, perfeito, etc. Então, Rebbe, aceite isso como consolo. Disse para ele, meu filho, você me consolou, de ti eu aceito isso como consolo, porque de fato aquilo que você está dizendo é algo que deve trazer conforto. é algo que deve ter ele se pecou, eu peço, eu peço. Não, você pode fazer conforto. Obrigado.